E aí galera do canal do Estão do Games, sejam bem-vindos a mais um vídeo, é o seguinte, a Epic Games me convidou pra mostrar pra vocês as promoções malucas que estão rolando na Epic Games Store, na loja dela, que é o soldão chamado de Epic Mega Sale, onde tem vários jogos em promoções absurdas, tudo pra PC, tá? Lembrando, deixa eu mostrar e explicar aqui pra vocês. Olha só aqui, eu tô na loja Epic Mega Sale, grandes jogos com até 75% de desconto, e o mais legal é isso aqui ó, a Epic Games tá concedendo 10 dólares de desconto pra cada jogo que custar 14,99 dólares ou mais. Então tipo assim, o jogo tá em promoção por 25 dólares? Não, ele vai tá por 15, porque a própria Epic Games tá dando esse desconto pra você. Mas se não é em dólar, como é que faz pra eu comprar de boa, aceita cartão brasileiro e tudo, e o dinheiro é convertido, então você faz desconto na sua cabeça, e mesmo assim, mesmo em dólar, tá barato. Eu vou mostrar, eu vou provar isso pra vocês agora. Ah, e eu quase ia esquecendo, cara, toda semana a Epic Games dá um jogo de graça, cara, então olha só que legal, tá de graça agora, tá disponível já, até o dia 30 de maio, o jogo Stories Untold, que é um jogo narrativo, você pode pegar ele agora pra jogar gratuitamente. E a partir do dia 23 de maio, o Rhyme vai tá de graça, que também é um jogo muito legal de aventura e tal, então, olha que maneiro, toda semana um jogo na faixa, e sempre um jogo bom, um jogo maneiro, mano, isso é muito massa. Tem um monte de coisa aqui, eu vou mostrar algumas seleções que eu fiz a dedo, olha aqui o Metro Last Light, ele tá por 2,50 dólares, isso dá em torno de uns 10 reais, cara, esse jogo maravilhoso. Mas se dão, eu já joguei o Last Light, eu quero saber do Metro Exodus, jogo novo, cara, quanto que ele tá? Olha só, o Metro Exodus, ele tá por 19, menos de 20 dólares no Metro Exodus, algo em torno de uns 80 e pouquinhos reais, por um lançamento, o jogo lançou esse ano, um dos grandes jogos desse ano, tá por menos de 20 dólares. Você vê aqui, né? Ah, mas tá, ele tava 40, na promoção da loja entrou em 29, e aí a Epic Games dá o desconto de 10 dólares pra você no ato da compra. Olha isso, cara, é muito barato. E não só em jogos que já lançaram, até em pré-venda o negócio tá insano, se liga, ó, quando a gente volta aqui, o Control, que ainda nem saiu, que é o próximo jogo da Remedy, que fez Max Payne, que fez Quantum Break, né? O jogo vai lançar esse ano, ele tá na pré-venda, jogo AAA, lançamento, nem lançou, lançamento, vai lançar esse ano, ele tá por menos de 20 dólares, tá mais barato que o Metro Exodus, cara. Você vai pagar em torno de 80 reais por um jogo lançamento, nada de 200, 150, é 80 reais por aí, por um jogo que nem lançou ainda, AAA desse ano. Sensacional, tá muito barato. E pra galera aí, que queria jogar exclusivos de Playstation 4 e tal, por exemplo, né, tem um jogo que deixou de ser exclusivo do Playstation 4, que é o Detroit Become Human, e ele tá aqui na pré-venda, porque vai chegar aqui na Epic Games Store ainda, por 9,99 na pré-venda, cara. E você vai pagar em torno de uns 40 reais, por aí, pelo Detroit Become Human. Ou seja, ah, mas se dá uma pré-venda tá 20 dólares, não, tá 10, porque a Epic tá dando um desconto de 10 dólares. Muito bom, são preços muito baixos, pra jogos incríveis, tudo pra PC, é claro. E o que eu quero mostrar aqui pra vocês hoje, é um dos meus jogos favoritos desse ano até agora, que também tá numa promoção surreal. Isso que eu mostrei aqui em alguns jogos, tem vários outros em promoção também, com esse desconto de 10 dólares. Mas hoje eu quero jogar com vocês uma das grandes surpresas desse ano, que foi o World War Z, o jogo do Guerra Mundial Z, cara. Quando eu entro aqui, eu não consigo ver preço, porque eu já tô com o jogo, né, eu já comprei ele aqui. Mas aqui, ó, você consegue ver que ele tá por 8,99, velho. O World War Z, que saiu faz o quê? Um mês e meio. Uma das grandes surpresas do ano, jogo de tiro pra jogar com os amigos online, matando vários zumbis no universo do filme Guerra Mundial Z, por em torno de 40 reais, velho. Sério, é muito barato, é muito barato. Eu gostei desse convite da Epic, porque realmente, eu gosto de mostrar coisas pra vocês baratas e oportunidades pra vocês comprar jogos com preço bacana. E essa promoção tá surreal. Você pega o World War Z por menos, por em torno de 40 reais. É surreal esse preço. Então hoje eu quero jogar com vocês. Se dão, como que faz? Como é que eu entro pra comprar? Link na descrição. Primeiro link, você clica, você vai ser redirecionado pra criar sua conta se não tiver, ou direcionado pra loja pra poder comprar no ato na hora, tá certo? Então, já aproveita, clica no link, já vai atrás desses jogos, porque a promoção só vai até o dia 13 de junho, tá? Passou o 13 de junho, acabou a promoção, acabou a Epic Mega Sale. Então vai lá, corre, pega seus jogos que tá baratinho. E vamos jogar aqui juntos hoje o World War Z, um dos melhores games de zumbis do ano, ao lado de Resident Evil 2 Remake e de 2G1, não é verdade? Então já aproveita e se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e partiu jogar Guerra Mundial Z. Beleza, estamos aqui no jogo, gráficos bonitos pra caramba desse game, cara, vamos lá então. Começando aqui pela primeira fase mesmo, primeiro momento do game. E cara, é muito errado, mano, tem muito zumbi. Vocês já devem conhecer, que o jogo faz um tempinho já que lançou, mas ainda é sensacional. Olha aqui, eu já tô com minha detalhadora semi-automática aqui, né? Que é o da minha classe, minha classe detalhadora, eu consigo colocar bala no chão, que dá mais dano nos inimigos, vou usar quando tiver a horda. Nossa, vem a galerinha aqui. Detonar todo mundo. Sai, sai, facadão, 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 facadão. Já era, beleza. Vamos dar um avançado quando os amigos cuidam ali. Tem zumbis especiais também, no mesmo estilo do Left 4 Dead. Olha aqui, subiu da mãe. Mata, mata, mata. Ui, não. Eu matei ele na hora que ele foi pular, tá ligado? Ele pula e te, nossa, te detona. Pega meia shot aqui então. Beleza, munição. Porque ele pula e já te segura no chão, cara. Só amigo pra te ajudar mesmo, cara. Sozinho não dá não. Elevador, vamos torcer pra manter o zumbi especial aqui. Costumo a ter às vezes. Vamos, vamos. Ui, tem, acho que tem. Ai, tem um grandão, putz, velho. Mata, mata, mata. Nossa, forte pra caramba. Aí, carrega, recarrega. Pegou alguém, pegou alguém, lascou. Tem que matar ele. Aê, boa. Caramba, velho. Filho da mãe forte demais, mano. Vamos lá. Nossa senhora, irmãozinho. Vamos lá, vem por aqui. Pega essa automática. Essa aqui é a terceira arma, né? Você tem a sua primeira, que é a pistola. Aí a segunda, que é a principal. E a terceira, que é a especial. Que é pra você lidar justamente com hordas, né? Oba, um SM aqui. Beleza. Mano. Ai, vai ser assim então, né? Beleza. Começou. A gente vai alertar eles. Estão vindo. Meu Deus, lá vem. O cara vai pegar a grandona. Ah, olha isso, velho. Cuidado com os lados. Vai vir dos lados também. Vai, 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 vai. Nossa, mano. É muito, velho. Acabou minha arma já. Pega o que eu tô aqui ali. Ai, caramba. Dá licença. Nossa, a galera é mesmo por aqui. Já era, já era, já era. Pega isso aqui. Pega. Beleza. Tá a galera ali ainda, mano. Deixa eu botar minha bala no chão, ó. Aí eu posso pegar munição explosiva. E aí o bagulho fica louco, ó. O atiro explode em geral. Caramba, mano. Esse aí já foi tech de boa. Primeira ordem do jogo, né? Ainda tem um monte ali, mano. Ai. Mais aqui. Beleza. Acho que já foi essa a primeira parte. Deixou eu tornar de matar. Só agora finalizar. Ah, Screamer, caramba. Cadê? Ele tá chamando mais. Ah, não consigo mirar nem daqui. Nem dali. E agora? Olha que filhão. Ele tá vivo ainda. Ó, já era. Morreu. Nossa, agora aqui a gente tem que montar. Grade elétrica. Vamos lá. Montar os preparativos aqui, porque vai vir uma galera, hein. Beleza. Preparar essas defesas aí, senão lascou. Abre aqui. Shot, ganhando tudo mais. Bazuca. Bazuca vai ser louco, hein. Pegar uma bazuca. Beleza. O que mais tem aqui pra pegar? Acho que aqui é só isso. Caramba, tá com pouca defesa, velho. Tem hora que aparecem umas torretas aqui, tem um negócio bem louco. Aqui só tem pouca coisa, mano. Pronto, acho que tem que iniciar, né? Não tem outra escolha. Se eu vou ver secundário, pega ele. Bem melhor que a minha. Aqui, ó. Nossa, lindo, hein. Beleza. Bom, né? Vamos lá, então. Fazer o quê? Ah, meu Deus. Beleza. Volta. Ah, volta pra trás. Passamos uma posição aqui. E lá vem, mano. Lá vem, senhora. Nossa senhora, velho. Pera aí. Respira. Que o negócio vai ser louco, irmão. Vai, vai, vai. Deixa eu acumular mais um pouco. Aí. Caramba, velho. Vai, vai, vai. Deixa eu subir, não. Caraca, já tá vindo muito. Ó, a gradezinha vai segurar eles. Pera aí, pera aí, pera aí. O grade segurou. Vamos dar um estrago ali, ó. Ó, ó. Tchau. Maravilhoso. Pega essa aqui. Meu Deus, não vai dar tempo. Pega, pega, pega. Nossa, o grandão. Não viu o grandão. Aí, matei. Beleza. Sai, sai, sai. Foi munição explosiva no chão. Vai que tá o osso. Pega essa aqui. Detalhadora. Usa ela. Vai, 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 vai. Sai todo mundo desse portão. Sai. Sai. Nossa, acabou. Munição explosiva, aproveita. Ali onde tá acumulado. Sai de mim. Sai de mim, sai de mim, sai de mim. Pega minha munição explosiva, pega mais. Beleza. Aproveita pra usar nos últimos. Ae, boa. A gradezinha tá dando um help, hein. Ae, conseguimos. Boa. Bora pros metrô, mano. CPTM, tá ligado? Caramba, olha que galera aqui já, velho. Estou mulando. Olha, o gás. Caramba, caramba, caramba. Caramba, caramba, caramba. Filho da mãe, velho. Ai, filha da mãe, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Ufa, velho. Ai, meu, 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 meu. Pera aí, tiozão. Ai, foi bem em mim. Tinha que ser em mim, né? Nossa, deu sorte. Isso aqui é lindo, hein. Munição. Beleza. Vai bastar esse suprimento, né? Munição explosiva lá. Beleza. Agora a gente tem que pegar as caixas de suprimento. Vamos lá. O negócio vai ser louco agora. Eu quero cortar alguns malucos na serra, hein. Cadê esses otários? Caramba, eu tô... Ih, que susto, velho. Eu pensei que era algum sumi especial. Sai. Sai. Sai da minha frente. Sai. Pera, geral. Caramba. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Eu tô sem ninguém por perto, velho. Ai, não. Não, me ajuda. Não, não, não. Não deixa eu morrer, não. Ah, não. Eu não morrer. Eu sabia que ia me ferrar sozinho, velho. Que raiva, mano. Ah, não. Isso aqui dá não andar com o time, velho. Que merda, cara. Puta, mano. Alguém tem que me ajudar agora. Aí ferrou, mano. Ixi, outro caiu também. Vamos, filha. Me ajudem, velho. Tá ajudando o outro, ó. Será que dá tempo de me ajudar? Filho da mãe pulou bem em cima de mim, velho. Vem me ajudar. Vem me ajudar, mano. Vem me ajudar. Isso, isso, isso. Ah, eu ia, matou. Sorte. Boa. Aê, cara. Eu sabia que ia ter um desses enquanto eu estava sozinho. Se cura. Cura, cura, cura. Olha só essa caixa, velho. Deixa eu pegar ela. Agora eu não tenho um bichão para pular em mim. Eu estou suave. Vamos, vamos, vamos. Beleza, nada aqui, vai. Beleza, 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 beleza. Bora, bora, bora. Essa é a última. Caramba, quase que eu morri, velho. Isso aqui dá para ficar longe da turma. Fala a boca, irmão. Espera. Screamer é o que fica gritando e chamando o zumbi, filho da mãe. Vamos lá, vamos lá. Última caixa. Para a gente cascar de vez. Quase que eu morri, mano. Beleza, a última. Entrega, entrega. Oh, yeah. Todo mundo a bordo. Estamos no trem. Ixi, mano, eles vão vir com uns doidos. Premunição. Beleza. Sua explosiva está colocada. Ai, caramba. Malucão. Ai, deixou. Passou tanto aqui. Deu certo? Uh, moleque. Muito bom. Isso aí, mano. Conseguimos passar a missão. Vitória. Se você quiser jogar, já sabe. Cara, compra o jogo aí na Epic Mega Sale, que está tendo essa promoção maluca. O World War Z está em torno de R$40, está muito barato. Compra e joga com seus amigos, que o jogo é irado. Link na descrição, primeiro link na descrição, só até o dia 13 de junho, hein. Então corre para não perder essas promoções. Enfim, se não for inscrito, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Enfim, muito obrigado. Um debracinho aqui. Custão do Game.